Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e nesse vídeo eu trago a resenha desse livro lindo que se chama Um, Dois e Já, da autora Inês Bortagaray. Esse é o primeiro livro da autora publicado no Brasil, foi publicado em 2014 pela editora Cossack Naif. E esse livro vai representar o Uruguai no meu projeto Volta ao Mundo em 50 livros. E se você ficou curioso para saber mais desse projeto incrível, eu vou colocar aqui no card e na descrição do vídeo para que você conheça a playlist e saiba quais foram os países e os livros já resenhados aqui no canal. Esse livro muito fofo é uma novela uruguaia, é um pouco mais longo do que um conto apenas. E ele tem como pano de fundo a ditadura uruguaia. E o seu enredo principal é a viagem de uma família de carro para suas férias anuais na praia. Esse livro é narrado em primeira pessoa através do fluxo de consciência de uma garotinha que não sabemos nem qual é o seu nome, nem qual é a sua idade. Apenas que ela é a filha do meio, dentre quatro filhos de um casal e que se encontram espremidos no banco de trás do carro. Esse pequeno livro tocou meu coração. E apesar de ficar bem claro que se trata de uma viagem de Renault dentro do Uruguai, a mensagem que ele passa é uma mensagem universal, que vai casar com muitas lembranças de muitas pessoas que forem ler esse livro. Esse livro é todo infância. Ele vai retratar o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, que muitas vezes é conflituoso, e também o relacionamento entre amigos na infância. Quem já fez uma viagem longa de carro, principalmente antes do advento das tecnologias portáteis, vai se lembrar das coisas aqui descritas no livro. Como, por exemplo, a briga para ver quem ia ficar na janela, depois as pessoas que adormeciam encostadas na janela, batendo a cabeça no vidro, ou então encostadas umas nas outras, a briga pelo espaço no banco traseiro, as músicas cantadas sem perna em cabeça e os jogos inventados, para passar o tempo dentro do carro. Essa mistura de ócio, de tédio e de nostalgia é o que permeia grande parte do sentimento desse livro. Através do olhar inocente de uma criança, vamos ler sobre assuntos complexos, inclusive para os adultos, que são colocados nas entrelinhas desse livro, como, por exemplo, a Guerra das Malvinas e também os protestos e manifestações pró-democracia no Uruguai. E como uma criança, ela não compreende muito bem o que se passa ao seu redor. Inclusive, uma das coisas que mais chamou a atenção dela foi o jingle nesses protestos cantado pelos manifestantes. Quem não pula quer censura. Olha só que curioso. Falando sobre muitas coisas banais do dia a dia, ela vai nos gerar muito provavelmente essa identificação e nos vai trazer esse gostinho bom de infância. E eu recomendo muitíssimo esse livro para quem tem pouco tempo para ler no momento ou que vai entrar em alguma maratona literária. E agora eu vou sortear qual vai ser o meu próximo desafio do Culto Booktuber através do sorteio da minha TBR Jar. E agora eu vou sortear o meu próximo desafio do Culto Booktuber, que será o desafio de fevereiro. Eu espero que seja um livro tão bom e tão gostoso de ler como esse. Eu já estou com a minha TBR Jar, então vamos ver qual vai ser o desafio de fevereiro. E o desafio foi coletânea de contos ou crônicas. E eu já tenho um livro em mente para esse desafio eu vou mostrar para vocês agora. E o livro que eu escolhi é uma coletânea de contos que vai cumprir não só o desafio Culto Booktuber, mas também o desafio do canal Despindo Histórias da hashtag um teto todo delas. Eu vou colocar aqui no card o vídeo que eu falo sobre esse desafio. E o livro que eu escolhi é o livro Amora da autora Natália Borges Polesso, ganhadora do prêmio Jabuti na categoria contos. Eu até já comecei a ler e eu pretendo finalizar até o fim do mês de fevereiro para poder trazer a resenha aqui para vocês. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Obrigada!